A todos os filhos e a todas as mães da cidade de São Paulo Chequenarap está na casa É triste ver Satanás levando os manos pro engano Resumindo a vida de mães em lábito e pranto Mas que tiveram suas crianças transformadas Caíram na cilada, acreditaram em pontos de fada Família sem estrutura, amor em extinção O crime se apresenta como a melhor solução Maquiado de dinheiro, fácil, seduz na moral Só que a vida fácil anda de mãos dadas com pau Mas quando a casa cai, minha realidade fica feia Percorre nado por alguns anos de cadeia Sou vítima de um plano traçado direto do inferno Por um demônio sem chifre, mas de gravata e de terra Que assina a condenação, te joga na prisão Sela pra dez, tem cinquenta irmão Superlotação, pontrificação do ser humano Atrás das grades, o sistema do inferno é sujo e covarde Destrói a vida de um detento a passos lentos Mergulha a família em um mar de tormento Quase mata a mãe do coração pela televisão O destaque do jornal é mais uma rebelião Com o coração na mão, de joelhos no chão Pede pro poderoso Deus, proteção, salvação E Deus inclina os ouvidos, escuta a oração Enxuga as lágrimas da mãe, conforta o seu coração No choro de uma mãe, chegou aos ouvidos Eu tenho treze de idade, tô com o cachimbo na mão É só acender, puxar e chapar com os irmão Mas antes paro, tenho um momento de reflexão Penso na minha mãe, no tamanho da desilusão Já era tarde demais pra bancar o bom filho Tenho que mostrar que eu sou um homem, não menino Os mano tão me olhando, tão esperando o cachimbo Eu puxo forte pra mente, sinto uns baratos esquisitos Como se minha mente fosse tomada de assalto Acelero o coração, perco a emoção Falo outro, lembro da figura da minha mãe E dou risada, que ainda deve tá em casa Me esperando preocupada E acaba de perder seu filho pro submundo das drogas E na maioria das vezes é um caminho sem volta Mas a mãe não desiste, sabe onde pôr sua fé A vitória de Jesus na cruz, ele mantém de pé Corre atrás, não desiste pra salvar o seu filho Se humilha, corre perigo atrás do seu menino Pendeu tudo que tinha pra pagar a dívida de pedra Pra não ter que achar seu filho com um tiro na testa Com o coração na mão, de joelhos no chão Pede pro poderoso Deus, libertação, salvação E Deus inclina os ouvidos, escuta a oração Enxuga as lágrimas da mãe, segura seu coração Choro de uma mãe, chegando os ouvidos de Deus Choro de uma mãe, chegando os ouvidos de Deus Choro de uma mãe, chegando os ouvidos de Deus Choro de uma mãe, chegando os ouvidos de Deus Choro, tristeza, lembranços e um vazio É tudo que restou junto ao retrato frio E fica lá, pendurado na parede da sala Pra amenizar a falta que faz em toda casa A mãe ainda lembra de quando era só um pivete Que pedia dinheiro pra comprar balas e chiclete Mas o pivete cresceu, sua ambição também As suas últimas palavras, a mãe lembra bem Mãe não se preocupe, tá tudo sob controle A vida é assim mesmo, nem sempre um jardim de flores Seu filho não se formou como você queria Mas na área eu sou o doutor Sou o rei da cocaína, os boyqués E eu tenho, eles pagam e eu vendo Vem com o dinheiro do pai, que eu injeto veneno Pode ser que amanhã as coisas ficam diferentes Mas a vida é um jogo e hoje eu tô na frente Dois anos de luto, a mãe, pura tristeza Um dia andando na leste, olha ver uma igreja Vinde a mim, todos os cansados e oprimidos O pastor dizia as palavras de Jesus Cristo Com o coração na mão, de joelhos no chão Pede pro poderoso Deus, alívio, consolação Deus inclina os ouvidos, escuta a oração Enxuga as lágrimas da mãe, segura seu coração O choro de uma mãe, chegando o medo de Deus O choro de uma mãe, chegando o medo de Deus O choro de uma mãe, chegando o medo de Deus O choro de uma mãe, chegando o medo de Deus O choro de uma mãe, chegando o medo de Deus O choro da zona leste, o choro pode durar uma noite Mas a alegria do Senhor vem pela manhã Jovens da zona leste, honra seu pai e sua mãe Pra que se prolongue seus dias sobre a face da terra O choro de uma mãe, chegando o medo de Deus Chega na rap e vai casar Esse jeito Eu vou te dar um tempo 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 Eu vou te dar um tempo